Aé, amor, tá tocando a nossa música. É? Essa música é a música do nosso primeiro beijo. Eu entendi. Eu disse que está tocando a nossa música Eu não tô entendendo nada do que você tá falando Ainda mais com essa música chata aqui Alta pra caramba O que foi que você disse?